Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Havendo coro regimental, vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação e os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhoras e senhores deputados, concópio a permanência como se encontra aprovada. Recebo ofício do eminente deputado Jerry Comper comunicando a ausência do D de hoje, tendo de vista a compromissos já assumidos previamente, mas solicitou ao deputado Valdir Coboquino que o substituísse, o que está sendo feito desde já, como já disse, seja bem-vindo deputado Coboquino. Senhoras e senhores deputados, antes de passarmos à pauta, quero levar ao conhecimento de Vossas Excelências que esta Casa, em junho de 2019, aprovou a política de incentivo à aviação comercial normal e aviação regional em Santa Catarina, cumprindo com o convênio do CONFAS, introduzindo uma série de critérios para aumento dos voos em Santa Catarina, seja internacionais, nacionais ou até intermunicipal, aqui em Santa Catarina. Também criamos um incentivo para a aviação regional, começando com a líquida de 1% no primeiro ano, 2% no segundo, 3% no terceiro e assim, podendo permanecer nessa líquida. Para usarmos os aeroportos amados, aeroportos bem regionais, como de São Miguel do Oeste, como o de Xancherê, o de Concórdia, Joaçaba, Videira, Caçador, o de Brumenau, o Quero Quero, o de Forquilhinha, que hoje realmente é regional, não tem voo comercial para lá, enfim. Acontece que, em dezembro do ano passado, o governo do Estado alegando que a emenda aprovada na Assembleia não surtia efeito, fez modificação e revogou a política implantada ou sugerida pela Assembleia Legislativa, passando a competência ao Poder Executivo para fazer os acordos com as empresas aéreas por decreto. Acontece que os catarinenses estão sendo surpreendidos com o cancelamento de vários voos dentro de Santa Catarina e também para fora de Santa Catarina. Chegou ao conhecimento do cancelamento do voo Chapecó-Florianópolis, Florianópolis-Chapecó, e levei ao conhecimento do nosso coordenador da bancada do Oeste, que afeta realmente todo o Oeste. Este era o único voo que tinha, tínhamos dois voos, um que saía às 5 horas da manhã de Chapecó para cá e retornava à meia-noite para Chapecó e outro que saía de Florianópolis 12 e 20 e retornava 14 e 20. Foi bem, este voo a partir de segunda-feira, o voo das 5 horas acabou já faz uns 30, 40 dias. O voo das 14 e 20 para cá vai deixar de existir a partir de segunda-feira. Então, Florianópolis e Chapecó perdem a sua ligação direta, direta, não existe mais, não vai existir mais a partir de... pode voltar em outra época. Mas chegou ao meu conhecimento também que uma outra companhia aérea, a Gol, que tinha três voos diários Chapecó-São Paulo, também está cancelando dois voos. Isso é muito ruim para Santa Catarina. O Estado pujante, o Estado forte, o Estado com a economia bem distribuída, bem consolidada, bem solidificada, passa a ter prejuízos enormes. Para cumprirmos 560 quilômetros de rodovia, mas em linha reta chega aí a 400 quilômetros, nós temos que ir a São Paulo. Leva oito horas, em média, uma viagem Florianópolis-Chapecó via aérea. Vai ser mais fácil e mais rápido ir de carro do que de avião, além do custo a passagem. Eu quero aqui propor a vossas excelências, tendo em vista que um dos motivos, além do coronavírus, é também a política de isenção ou não de ICMS, propor uma audiência pública desta comissão com as autoridades estaduais, secretários de Estado da Fazenda, secretários de Estado da Infraestrutura e também convidando as companhias aéreas para que nós possamos tratar dessa questão. Então, é o requerimento que faça a vossa excelência, não redigir ainda, mas se vossas excelências concordarem, eu passo a redação e já fica de pronto aprovado e nós marcamos a data dessa audiência pública. É muito, é muito importante mesmo nós nos inteirarmos acerca dessa situação. Nós temos bons aeroportos, como o aeroporto de Jaguaruna, nós temos o aeroporto de Florianópolis, o aeroporto de Navegantes, nós temos o aeroporto de Joinville, nós temos o aeroporto agora de Correia Pinto, que está prestes a ter um voo também, nós temos o aeroporto de Chapecó e nós temos excelentes aeroportos regionais. Então, acho isso muito importante, fazemos essa audiência pública para discutir essa política de implantação e de aumento de capacidade de voos comerciais, tendo origem de Santa Catarina ou destino de Santa Catarina e também nos voos regionais. e ver qual é a verdadeira política de aplicação do ICMS, da queridação do ICMS do Governo do Estado. Então, eu vou passar a palavra à Luciana Carminati, deputada Luciana Carminati, mas depois quero ouvir também os demais deputados para que possamos fazer essa deliberação, se assim vossas excelências entenderem. Deputada Luciana Carminati. Presidente, quero cumprimentá-lo e cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas, todos que acompanham a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Esse tema veio à tona já faz em alguns dias. Na ocasião, quando eu recebi, inclusive, a informação do deputado Marcos Vieira, fiz contato com o secretário de Infraestrutura e o secretário de Infraestrutura me deu o retorno dizendo que não procedia essa informação. O próprio prefeito de Chapecó não tinha informação quanto ao cancelamento de voos. Primeiro que me parece muito grave que uma companhia aérea não tenha, em primeiro lugar, esse trato, deputado Silvio, sem ao menos oficiar as autoridades competentes, sejam as autoridades estaduais ou dos municípios que nós temos os aeroportos. Primeiro, a minha indignação com relação a isso, o desrespeito com quem faz a gestão, vou falar aqui em especial do aeroporto de Chapecó, que é uma administração ainda municipal. Em segundo lugar, me causa perplexidade também, porque tudo o que foi possível a Comissão de Finanças e Tributação fazer, quando tratamos, deputado Marcos, do ICMS, que vai, que vem, aprova, aí as companhias aéreas pautaram de que o que foi aprovado pela Assembleia não era adequado, nós recuamos, ou seja, o que estava ao nosso alcance e da nossa responsabilidade, tanto o governo como também as empresas tiveram toda a liberdade no sentido de garantir o que, ter a garantia do que era necessário. Então, nós não faltamos, nós atuamos, nós referendamos, quando o governo, inclusive, disse e fez aquela proposta inicial do número de viagens, lembram, deputado Cubalquini, o número de viagens que as empresas aéreas tinham que responder para ter direito ao benefício, nós referendamos a proposta do governo, depois houve um recuo, nós referendamos de novo. Eu fiquei muito surpresa quando eu tive essa notícia. E eu quero dizer que é inimaginável pensar aeroportos do interior, com toda a estrutura que tem, inclusive o de Chapecó, nós estamos aí com licitações abertas para ampliação do terminal, para que novas empresas possam, inclusive operar voos em Chapecó, e nós fomos surpreendidos simplesmente com uma notícia que nós descobrimos, porque não teve nem divulgação pública. O deputado Marcos Vieira soube porque foi fazer agendamento de passagens, ontem a minha assessoria também foi fazer agendamento futuro, então nós confirmamos, nós descobrimos, deputada Marlene, que não teria mais voos. E aí o cidadão pode dizer, ah, mas os deputados podem ir de carro. Eu não estou falando aqui dos deputados, eu estou falando de um direito do cidadão do interior. Nós temos empresários que vão de manhã a São Paulo e voltam com o voo diariamente. Nós temos aí todos profissionais da saúde, professores, palestrantes, ou seja, eu não posso aqui imaginar o leque de pessoas que circulam, as famílias que viajam, as pessoas que saem lá de Chapecó e que vêm para Florianópolis fazer um tratamento de saúde e são acompanhadas, os doentes acompanhados, com seus acompanhantes. Então, causa um transtorno enorme e quero voltar a dizer aqui, indignação, porque não foi oficiada as autoridades, porque nós não soubemos, afinal de contas, tudo que a gente tratou aqui nessa comissão em termos de ICMS, de incentivos, é esta a resposta que as empresas dão agora, no momento de pandemia, é simplesmente cancelar voos? É assim que o parlamento e é assim que o Estado de Santa Catarina é tratado? Então, é muito pertinente essa audiência, sim, deputado Marcos Vieira, a gente tem que fazer e fazer logo, inclusive para cobrar a responsabilidade dessas empresas em relação ao cancelamento de voos. Senhores deputados, eu quero ainda largar um pouquinho mais essa discussão, já vou passar a palavra ao deputado Cobalquini, mas o deputado Cobalquini, se me permite. Na minha opinião, é só o maior juízo, o aeroporto de Chapecó é o mais bem posicionado e localizado de Santa Catarina, inclusive melhor do que o de Florianópolis, deputado Silvio. E eu vou explicar a vossa excelência. Se nós pegarmos o aeroporto de Chapecó e fizermos um raio de 1.000, 1.200 quilômetros, Chapecó está perto de Montevidéu, está perto de Buenos Aires, está perto de Mendonça, está perto de Poçadas, está perto de Foia de Iguaçu, está perto de Assunção do Paraguai, está perto de Florianópolis, de Curitiba, São Paulo, Rio, Minas e Brasília. Então, sim, um dos grandes aeroportos do Cone Sul. Então, Chapecó, no meu entendimento, é o aeroporto mais bem localizado geograficamente de Santa Catarina. E nós vamos perder esses voos todos? O governo do Estado tem que agir rápido, o governo do Estado tem que agir. Há um ano e meio, esta casa deu a condição para que o governo do Estado implantasse uma política de redução de ICMS na querosina de aviação. Deputado Cobalquini, com a palavra. Obrigado, presidente, deputado Marcos Vieira, deputada Luciane, deputada Marlene, colegas deputados. É um assunto muito, mas muito importante. Deve, sim, ser tratado com a urgência que o caso requer. Eu não sei se Jaguaruna, se Joinville, se Navegantes também têm ameaças de perdas de voos por essas mesmas companhias aéreas, Florianópolis, não sei. Falo de Chapecó com voos consolidados, aviões lotados. Nós vivemos uma circunstância de um momento de pandemia, que não pode servir para desculpa de tudo. As empresas têm os seus planejamentos e não pode deixar Santa Catarina nesta situação. E há uma falta de respeito, deputada Luciane, como bem V. Exª falou. Chapecó, não há como ficarmos à mercê desta situação, se é uma questão comercial, especial do momento. O planejamento dessas companhias aéreas tem que ser aberto, tem que ter transparência, o Estado tem que ser comunicado. Chapecó não é mais Chapecó. Como bem o deputado Marcos Vieira falou, os voos estabelecidos para Chapecó atendem todo o oeste de Santa Catarina, atendem parte do Paraná, atendem parte do Rio Grande do Sul. São voos estratégicos. Então, me parece que, quando se buscava outros voos regionais, deputado Marcos Vieira, quando os aeroportos estão sendo preparados para estabelecer um voo regular e a gente acaba ficando frustrado com essas informações, não são nem notícias oficiais, e acaba tomando conhecimento no balcão, no telefone 0800. Também parece que isso é totalmente desproporcional àquilo que é a tradição, que é a pujança, que é a força econômica do nosso Estado. Ao invés de perdermos voos, nós temos que conquistar mais voos. E a Assembleia tem dado as respostas que as empresas têm pedido. Já foram várias medidas. Se teve alguma falha nessas medidas, não foi por culpa da Assembleia Legislativa que fez a sua parte e até melhorou os projetos que vieram aqui. Se tiver que fazer, de novo, que seja feito e que se tenha compreensão, porque é, sim, uma ação estratégica para o Estado. Nós não podemos perder aquilo que já é uma conquista do povo catarinense. Não me refiro nem apenas a uma questão regional. Isso é Santa Catarina. Então, eu concordo plenamente que se faça essa audiência pública. Hoje estou aqui representando o deputado Geri, mas também como oestino. É inconcebível, inaceitável que a gente aceite passivamente esta condição. Deputada Marlene Frenger, por gentileza. Bom dia, senhor presidente e demais colegas. Primeiro, dizer que, obviamente, eu concordo com essa audiência pública. Gostaria também de incluir, porque eu acredito que a gente deva chamar também o secretário de Desenvolvimento Econômico, porque se trata do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Se trata de unir regiões, se trata de ofertar condições para que as regiões mais distantes possam, de alguma forma, estar presentes aqui com mais facilidade. Nós que utilizamos as linhas aéreas, todos nós, mas principalmente quem é do oeste, utiliza regularmente, vê a quantidade de pessoas. Os voos nunca estão vazios, estão sempre anotados. Então, o mínimo que eu acho que deveria ter sido feito, como todo mundo falou aqui, é que houvesse uma conversa, que as empresas aéreas se dirigissem ao governo do Estado e colocassem, caso o problema sejam as condições financeiras, ou as condições causadas pela pandemia, senta, conversa e resolve. Então, acho que se isso não foi feito, é realmente um desrespeito, uma falta de qualquer tipo de responsabilidade com quem, em momentos de economia pujante, se utiliza também das condições do nosso Estado para incrementar, crescer e aumentar o que a gente quer também, que as empresas aéreas sejam boas, que elas tenham condições de funcionar, mas também precisam dar a sua contrapartida. Acho que no ano passado, especialmente o deputado Marcos Vieira, conduziu todo esse processo, iniciou toda essa discussão com a bancada do oeste junto, com todos os parlamentares aqui, com o governo do Estado, e agora uma notícia dessas é uma coisa que não... Primeiro, a gente não entende, acho que é isso que a gente precisa saber. Primeiro, entender o que está acontecendo, para depois tentar ver o que nós, mais uma vez, a Assembleia Legislativa, podemos contribuir para resolver esse problema. Mas eu acredito que seja muito importante que seja incluído também o secretário de Desenvolvimento Econômico nessa audiência pública. Muito obrigado, deputada Marlene. Deputado Silvio Drev, por gentileza. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro, lamentar esse fato que está ocorrendo por parte da empresa, senhor presidente. É que já foi relatado sobre isso. Mas, no mínimo, o que se espera em uma situação dessa é que a empresa tivesse procurado o governo do Estado, as autoridades competentes, para argumentar, ou pelo menos para se manifestar do desejo de fazer essa interrupção, haja visto a manifestação da deputada Marlene, e também da deputada Luciane, que tem frequentado esses voos, e o que informam é que esses voos estão sempre, na maioria, lotados. Então, uma empresa hoje, ela não pode simplesmente pensar em si só. As grandes empresas têm estendido a sua participação comunitária. A empresa moderna faz isso. Não pensa apenas na lucratividade, mas sim no seu entorno. E esse fato é lamentável, porque, se em momento algum tivesse havido por parte da empresa a iniciativa de trazer seus argumentos, pelo menos teríamos algo para estar aqui debatendo. Caso contrário, em uma semana apenas comunicar que estão interrompidos os voos, todos nós estamos perdendo. E o deputado Cuboquini colocava aqui da importância regional, e que, de fato, não é só Santa Catarina, além do Grande Oeste, do Meio Oeste, toda Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, do Paraná, da Argentina, como o deputado Marcos colocou, dos países e dos portos de, dos aeroportos de referência, se nós imaginarmos que você transitar de veículo para Chapecó é aproximadamente oito horas pela BR-282, pela BR-470, que é uma BR-suicida, para não dizer outra coisa, é inaceitável que esteja acontecendo isso, e também sou totalmente favorável a essa audiência pública, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio, muito obrigado, deputada Marlene, mais algum deputado deseja já fazer... Deputado Bruno? Sim, eu, presidente. Pois não. Seja bem-vindo, deputada Ana Campagnolo, também se faz presente nesta reunião. Muito obrigado, eu concordo com a audiência pública, mas quero levantar aqui também um outro aspecto. Nós somos tratados assim por essas companhias, e vale lembrar que hoje o Brasil tem basicamente apenas três companhias de voos comerciais, e nós continuamos garantindo a elas um estado que eu chamo de bem-estar empresarial, ou seja, protegendo essas empresas de qualquer tipo de concorrência, de qualquer tipo de concorrência externa, enfim, de qualquer tipo de investimento por parte de novos empreendedores, nós continuamos protegendo essas empresas. É impressionante, eu não entendo o motivo. E aí, é claro, que o resultado disso é um oligopólio, o Brasil é dominado por três companhias aéreas, e eu realmente não consigo entender qual é a força dessas companhias que conseguem manter esse mercado tão restrito e fechado a elas, se servindo do Brasil, e a população sofrendo e ficando sem os serviços necessários. Desde 19... E isso não é responsabilidade de todos os governos até agora, porque desde 88, desde a Constituição de 88, nenhum governo quis tocar nessa situação da quebra dos monopólios, de permitir investimento estrangeiro, de permitir concorrência no setor, e aí, quando não se tem concorrência, o que nós temos é menor qualidade, menor oferta de serviço, e com certeza preços muito mais altos. É exatamente o que acontece aqui em Santa Catarina, é exatamente o que acontece no Brasil inteiro. Nós deveríamos também olhar e sempre lembrar, quando aconteceu uma situação dessa, desses oligopólios, dessas pessoas que são donos, donas de mercados, essas empresas que sozinhas dominam o Brasil inteiro. Três companhias aéreas, três companhias aéreas no Brasil. Se tivéssemos mais liberdade de mercado aí, se uma companhia parasse de oferecer o serviço de Chapecó a Florianópolis, talvez uma companhia catarinense, de menor escala, com operações mais flexíveis, baratas, poderia oferecer esse voo. Algum empreendedor poderia ocupar esse espaço, mas, como nós temos um mercado estritamente fechado para novas ingressantes, aí não tem como. É esse o preço que a gente paga por ser essa Coreia do Norte, do Hemisfério Sul. É esse o preço que nós pagamos por ser um dos países mais fechados do mundo. É esse o preço que nós pagamos por ter menos relações comerciais com o mundo de Cuba. É esse o preço que nós pagamos por ter ainda uma mentalidade de economia soviética. E essas são as consequências esperadas de oligopólios e de mercados restritivos e essa intervenção estatal que é tão característica de qualquer governo do Brasil até hoje. Senhores deputados, para finalizar o debate, ainda quero levar o conhecimento dos senhores deputados que as empresas aéreas estão ignorando que Chapecó hoje é a quinta maior cidade de Santa Catarina. E a quinta maior cidade não ter uma ligação com a sua capital do Estado é realmente uma aberração. Lembro-me bem que, inclusive, na época que nós fizemos a emenda para incentivar mais voos, propôs-se, inclusive, teve a introdução de um voo, a criação de um voo Chapecó Navegantes, para que o agronegócio pudesse agir com muito mais rapidamente. Até porque as grandes empresas do agronegócio têm as suas filiais alfandegárias nos nossos portos. E predomina Itajaí, Navegantes, Itapuá, enfim, esses portos. Então, é realmente muito importante. Mas, vossa excelência, queria usar a palavra para a deputada Luciana. Quero só fazer um adendo. Acho que, como é um tema que envolve Secretaria da Fazenda, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Sustentável, como a deputada Marlene falou muito bem, eu gostaria também de sugerir que a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano fosse também coautora. Eu ia propor exatamente isso, alargar essa audiência pública, fazer ela de forma conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação, mais a Comissão de Transportes, vou falar com o deputado João Amin, que é o presidente da comissão, incluindo aí autoridades da Secretaria da Fazenda, os secretários de Estado, secretário de Desenvolvimento Sustentável, o secretário Boligão e o secretário de Estrutura, o secretário Tiago Vieira, mais as companhias aéreas para tratar dessa questão e também a Prefeitura de Chapecó ou outras prefeituras que, porventura, queiram participar. Então, eu queria propor essa situação, deputado, boa lembrança, de vossa excelência. então fica alargada essa audiência conjunta Finanças e Transportes com participação dos secretários da Fazenda, Desenvolvimento Sustentável, Infraestrutura, prefeito de Chapecó e outros prefeitos que desejarem, mais as companhias aéreas. Pelo que vejo, há uma aprovação, mas, mesmo assim, vou colocar em votação. Os senhores deputados concordam com a audiência pública da forma como acabam de falar, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, vou marcar a data da audiência pública para podermos tratar disso o mais rapidamente possível. Vamos, então, senhores deputados, aos projetos de lei em poder de vossa excelência. Vou começar com o deputado Valdir Cobalquini, que, no dia de hoje, ele substitui o deputado Jerry Comper. Se vossa excelência não desejar agora, eu chamo o deputado Silvio. Não, posso, posso sim. Deputado Cobalquini. Por gentileza. Senhor presidente, faço parecer à medida provisória 232-2020, cuja emenda, ela, aliás, já passou pela, foi votada a sua admissibilidade na Comissão de Justiça, dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem em 2020, em Santa Catarina. A autoria do governo do Estado, o deputado Jerry, o qual represento, fez aqui o seu voto. Vou ler o relatório, sucinto, para que todos, eventualmente, quem ainda não conheça, com profundidade o tema, possam conhecê-la. Trata-se de medida provisória adotada pelo chefe do Poder Executivo em 23 de dezembro de 2020, a qual dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem ocorrida no território catarnense 2020. Conforme sustenta a exposição de motivos, assinado pelo secretário de Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural, das Folhas 3 e 4, a medida tem a final de atendimento emergencial para adoção de medidas mitigadoras para enfrentamento à estiagem, especialmente no âmbito do setor produtivo agropecuário. A matéria foi lida no expediente 28 de janeiro de 2021, tendo como prazo final de apreciação já devidamente prorrogado 27 de abril do corrente ano. A medida provisória foi admitida na CCJ e, posteriormente, onde eu também fui relator e, posteriormente, pelo plenário da Casa na primeira sessão ordinária ocorrida em 3 de fevereiro de 2021, sendo remetida posteriormente a este colegiado em cumprimento ao disposto no artigo 303 do regimento interno. É o relatório. E, quanto ao voto, ante ao exposto, eu estou recebendo aqui, recebi nesse momento, quero fazer referência a uma emenda modificativa à medida provisória, vou até fazer de autoria do deputado Bruno, deputado Bruno, se me ouve, não tinha notícia dessa emenda, mas eu vou fazer a leitura no parágrafo 1º, emenda modificativa à medida provisória. No parágrafo 1º, diz o seguinte, a transferência de recursos de que trata esta medida provisória será efetuada diretamente em conta bancária aberta pelo município para esta finalidade. Agora é que vem a parte proposta pelo deputado Bruno, desde que comprovada a sua regularidade perante o Instituto Nacional de Segura Social, o INSS, e o Fundo de Garantia é do Tempo de Serviço FGTS. Embora eu não tivesse conhecimento dessa emenda e não fiz a análise necessária, mas, a meu juízo, como se trata de municípios em estado de emergência ou de calamidade pública, nós temos que dispensar esse aumento de burocracia e de dificuldade, porque esses municípios não terão acesso aos recursos, não é um convênio regular e que está se fazendo com os municípios, são municípios reconhecidamente em situação, muitos deles em situação de calamidade pública ou de emergência, e o governo está atendendo a todos os municípios nesta condição. E, deputada Marlene, é uma transferência que está sendo feita sem convênio, é fundo a fundo, então, nós precisamos facilitar, aliás, já demoramos, eu acredito que bastante, porque isso ocorreu, todos conhecem, há quantos meses. Então, me parece que agora a gente impor ainda esta dificuldade, para transferência, eu de plano, como relator, e eu, com todo o respeito, deputado Bruno, em outras situações, seria favorável, mas nesta, especificamente, sou contrário ao acatamento dessa emenda e o meu voto é favorável à aprovação desta medida provisória, transformando em projeto de conversão em lei sem alteração do conteúdo original da medida provisória. É isso, senhor presidente. Eu já vou passar para os senhores deputados, mas antes eu quero ainda conversar com o deputado Coborchini sobre a emenda. Deputado Coborchini, a vossa excelência tem dois caminhos, a vossa excelência faz o recebimento da emenda e rejeita, ou se não fizer o recebimento da emenda, ela não faz parte do projeto, razão pela qual o deputado Bruno não poderá pedir destaque em plenário. Se vossa excelência recebe a emenda, analisa e rejeita, dá condição dele regimentalmente apresentar destaque em plenário. Ok, presidente. Eu não recebo a emenda. Não recebi, até porque ela é intempestiva. É intempestiva. Ficaria a critério da vossa excelência. Então, o deputado Coborchini não recebe a emenda por ser intempestiva. E, aliás, é verdade. As emendas todas têm que ser apresentadas de lida o relatório. Depois de lida o relatório, somente o voto visto que pode ser feito conforme diz o nosso regimento interno. Então, é intempestiva a emenda do deputado Bruno, o deputado Coborchini, então, emite o seu relatório e voto, que é pela aprovação na forma original da medida provisória de número 0232 barra 2020, em que é autor do governo do Estado. É em discussão. deputado Luciano Caminatti. Eu quero falar desse assunto, deputado Coborchini, porque no sábado à noite eu recebo, nove horas da noite, uma mensagem de um secretário da Agricultura da região oeste dizendo que ainda não recebeu esses 50 mil reais nesta prefeitura. E olha a fala dramática do secretário da Agricultura. deputada, nesse horário nós estamos sábado à noite transportando com caminhões, pipa, água para os agricultores que estão desesperados e batem aonde, Silvio? Na prefeitura. A prefeitura tem que dar um jeito. Mas eu quero lembrar que esse anúncio foi feito em 4 de dezembro em Pinhalzinho. Naquela ocasião já nós estávamos com estiagem. Então vamos aqui tentar se colocar no lugar do cidadão que está lá vendo a sua propriedade prejudicada, o gado de corte, o aviário, todos os animais lá da propriedade, a sua produção na lavoura e ele está batendo na prefeitura e a prefeitura diz o seguinte, eu já não sei mais o que fazer porque aquele 50 mil que foi prometido ainda não chegou. Eu sei que a medida provisória ela tem força de lei e já poderia ter sido pago. Mas sabe o que que eu recebo de informação? É que a estiagem já acabou. Então como a estiagem já acabou, não tem por que pagar os 50 mil porque a estiagem é lá de dezembro. Gente, olha o que que é isso. Que coisa doida. Como é que o cidadão não vai ter raiva de governo e de político? Vai ter sim, porque eles estão numa estiagem desde o ano passado o governador foi para lá e anunciou o recurso e os investimentos para os municípios e nós estamos aqui ainda discutindo como é que faz para que o recurso chegue aos municípios. E agora quem é do oeste sabe, né Marlene? Nós já estamos em outra estiagem. Aquela já foi, agora já tem outra e nós nem recebemos daquela. então eu quero aqui pedir a razoabilidade, não só na votação dessa matéria, mas o governo, quem está acompanhando é do Poder Executivo, por favor, às vezes eu acho que tem técnicos no governo que, desculpe o palavrão, tem que tirar a bunda da cadeira, Sargento Lima, tirar a bunda da cadeira, do ar-condicionado e ir lá ver o sofrimento das pessoas para daí entender que nós temos que fazer a coisa correta, mas fazer a coisa correta é fazer no tempo certo também. Não adianta fazer a coisa correta daqui a meio ano, aliás, já foi meio ano, já foi. Então esse é o meu entendimento e acho que nós precisamos aqui dar prova disso para que os agricultores tenham um olhar um pouco mais respeitoso em relação ao que eles enfrentam. Deputado Bruno, eu vou ser despedida a palavra ao deputado Bruno, é isso? Sim, exatamente. Bom, primeiro, se não foi pago ainda, eu acredito que isso é um problema do executivo, o executivo deveria ter sido mais sério e não desta casa, porque como bem falado, uma mesa provisória tem força de lei, então o governo poderia ter pago. E eu como acredito em chegar no lugar certo, também pelo caminho certo, então eu vou, eu fiz essa emenda e quero explicar para os deputados. Sem muita esperança, mas eu vou explicar porque a minha parte é fazer o meu trabalho tecnicamente correto. o deputado Tubalquini, porque foi pego com surpresa ali, precisamos admitir, ele, eu acho que ele deu a parte que já estava inclusa e acabou se confundindo na hora de colocar qual a emenda que nós fizemos. Na verdade, para os senhores entenderem, hoje, a disposição atual no artigo 2º, o parágrafo 1º, fala o seguinte, a transferência de recursos de que trata essa medida provisória será efetuada diretamente em conta bancária aberta pelo município para essa finalidade, desde que comprovada sua regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, dispensada a celebração de convênio. Esse já é o artigo da lei. A própria lei já está exigindo a regularidade no INSS e no FGTS. A lei já faz isso. O que eu estou mudando aqui, e por sugestão, inclusive, da controladoria geral do próprio Estado, é justamente tirando, suprimindo a parte do parágrafo que dispensa a celebração de convênio. E não, a pressa não é um bom motivo para isso, porque fazer o convênio não vai atrapalhar, não vai atrasar de forma alguma o recebimento desse recurso, já que o decreto 127 de 30 de março de 2011, ele é muito preciso nisso. Ele diz o seguinte, os municípios não precisam aguardar a celebração do convênio para realizar despesas, pois o artigo 35, parágrafo 2º do decreto 127, possibilita que sejam apresentadas despesas realizadas em datas anteriores à vigência do convênio, desde que durante o período de vigência do decreto regulatório. Agora, eu quero me ater ao que nos trouxe a controladoria geral do Estado, e eu vou ler para os senhores a exata manifestação da controladoria geral do Estado. Lembre-se que nós estamos falando de um Estado que foi protagonista de casos como os respiradores fantasmas ano passado, então eu não dispenso nenhum tipo de certeza e de boa conduta com o dinheiro do pagador de impostos. A controladoria geral do Estado fala o seguinte, considerando o afastamento da obrigatoriedade de celebração de convênio e ainda, considerando que a minuta da medida provisória não estabelece procedimentos para análise de contas, não está estabelecido isso, nenhum procedimento para análise de como será estabelecido esse dinheiro. Bem como o modo e o prazo de prestação de conta, entende-se que o resultado da edição da medida provisória nos termos apresentados na minuta resultará em 1. Insegurança jurídica quanto aos atos que devam ser praticados pelos municípios beneficiados. 2. Supressão de controles essenciais e da utilização de sistema informatizado existente que confere segurança e transparência das operações. 3. Possível inobservância aos princípios da transparência na aplicação dos recursos. 4. Possível inobservância ao princípio do dever de prestar contas. 5. Aumento do risco de irregularidade de desvios. 6. Riscos de questionamentos por órgãos de controle. Cabe ainda considerar que a supressão do dever de prestar contas que é o que está fazendo essa medida provisória dispensando o convênio é a medida para todos que estão nos acompanhando agora. Essa medida irá transferir dinheiro para os municípios e da forma como está escrito suprime o dever de prestar contas. Os municípios não precisam prestar contas. Inviabiliza a própria verificação de aplicação exclusiva em ações de combate aos efeitos de chiagem bem como a vedação de utilização de recursos para pagamentos de despesas com o pessoal e encargos sociais relativos a ativos inativos e pensionistas e encargos referentes ao serviço de dívidas. Essa é a manifestação da própria Contradoria Geral do Estado. Por isso faço uma emenda modificativa apenas suprimindo a parte da MP que suprime a dispensa de celebração de convênio. Apenas isso. Apenas isso. Falando que o município vai ter que prestar contas desse dinheiro, vai ter que dizer como usou, terá que fazer tudo pelo caminho certo. Lembrando que isso não atrasa em nada as despesas. As despesas poderão ser pagas com o dinheiro do convênio normalmente porque a lei de 2011 já garante isso. Então, o que eu estou trazendo aqui é apenas uma emenda para poder fazer com que esse dinheiro tenha prestação de contas. Eu lembro, senhores, eu não gosto de dar carta branca para o executivo gastar o dinheiro do pagador de impostos. Então, por isso, fiz essa emenda que me parece muito justa. Mas, enfim, está aí para apreciação dos senhores. Acredito que eu me fiz compreender. Senhor presidente, deputado Comboquino, com a palavra. Eu fiz a leitura, está aqui o texto, aliás, sem assinatura. Então, além de intempestivo, deputado Bruno, sei o tanto que V. Exª é cuidadoso, eu lhe conheço bem e, assim como também, respeito muito. Agora, no caso específico, ainda fiz menção de que esses recursos devem ser transferidos fundo a fundo, exatamente pelo momento. É obrigação do município fazer a prestação de contas. Esse é um princípio fundamental. Não precisa obrigar o município a fazer a prestação de contas. Se ele não fizer, sim, ele vai ficar com as contas negativadas. a transferência deve ser, assim como as emendas impositivas. Não precisa de convênio para pagar a emenda impositiva, mas o município não está dispensado da prestação de contas. Vai prestar contas para quem? Para o Tribunal de Contas, que é o órgão controlador. Nesse caso, é a mesma coisa. O município é obrigado, sem a prestar conta, não precisa impor a ele esta obrigação, porque isso já é princípio básico. Qualquer transferência de recursos públicos, ela precede de prestação de contas, posterior, claro, depois da aplicação dos recursos. Então, eu continuo não recepcionando esta emenda por inter... Senhores deputados, deputado Valdir Cobalchini, hoje representando o deputado GERV, emitiu o parecer e voto à medida provisória 0232 barra 2020, que é pela aprovação da matéria. Não recepcionou a emenda do deputado Bruno, razão pela qual deixa de fazer parte do processo. Mas deputado Bruno ainda pede a palavra, é isso? Eu peço só para deixar claro, quem está falando que sim está sendo suprimida a prestação de contas, não sou eu, é a Contraloria Geral do Estado e mais, eu pedi também a análise dessa medida provisória para a consultoria legislativa da nossa casa, da Assembleia, e ela tem um extenso parecer comprovando exatamente isso. Inclusive, a emenda modificativa foi sugerida pela própria consultoria da casa. Então, só para deixar claro, para quem nos ouve, para quem nos vê respeito à opinião do deputado Cobalquini, mas só para quem nos assiste, não acredito, não pensar que eu estou falando algo sem o devido respaldo técnico. Então, o que eu estou falando é exatamente o que diz a Contraloria Geral do Estado e exatamente o que diz a nossa consultoria legislativa, da própria Assembleia Legislativa. da próxima vez, só atender os prazos. Vossa Excelência é formada em direito e sabe de que o prazo é fundamental. Presidente, bom senso, presidente, deputado Sargento Lima, com a palavra. Bom, o não acatamento ali da emenda apresentada pelo deputado Bruno, eu acredito que ele não interfere, ou o acatamento, no caso, e o recebimento dela, não interfere em absolutamente nada no prazo. Lógico, tirando o caráter que só é emergencial no papel aqui, como disse a deputada Luciano e Carminati, de emergencial não tem absolutamente nada, é um auxílio que já está vindo com um retardo de tempo, que já está pegando a próxima estiagem já, de emergencial, isso aí já passou há muito tempo. Eu estou tentando entender aqui aonde que isso pode, em relação à celeridade do recurso, chegar até lá quem precisa, comprometer de alguma forma. E se existe o parecer da própria casa, o deputado Bruno, ele foi bem explícito em falar, fica complicado a gente estar repetindo as mesmas coisas que o outro deputado falou, houve o parecer da assessoria jurídica da casa, houve o parecer da controladoria, que realmente é necessário, essa transparência ela não atrasa o recebimento em absolutamente nada, até porque você presta contas não antes de receber, mas depois que você recebe. eu estou tentando entender isso aí, você só vai prestar contas daquilo que você fez posterior ao recebimento, não anterior, senão você teria, seria um projeto que teria que o município apresentar, se fosse anterior, mas a prestação de contas é posterior a se receber o benefício e não desacelera em absolutamente nada, deputado Cabalquini, o envio dele em nada, em absolutamente nada mesmo, nada retarda o chefe fazer com que o dinheiro chegue lá, é simplesmente tornar obrigatoriedade essa prestação de contas que é posterior a se receber. Deputado Sargento Lima, não é isso, deputado, é a necessidade do convênio, se o Estado for fazer o convênio com cada município é mais seis meses, é isso, não é a prestação de contas, isso, claro, é óbvio, é obrigatória a prestação de contas, não é isso que está se propondo, mas é um assunto estranho ao projeto, deveria ter sido tratado, antes eu estou recebendo aqui, sem ler, na hora que eu ia ler o relatório, eu recebi isso, sem assinatura, eu não sei, li, fiz a leitura... Deputado Cabalquini, vamos dar andamento, senhores deputados, vamos clarear... Seis meses para fazer um convênio? Vamos clarear aqui, vamos clarear, senhores deputados, seis meses? Senhores deputados, por gentileza, vamos lá, vamos adiantar aqui a nossa reunião. A medida provisória, ela prevê a transferência especial de recursos do Estado direto para a Prefeitura, sem a realização de convênio, nos moldes, como é hoje realizado com as emendas parlamentares impositivas, até porque também tem precedente na União Federal. A proposta do deputado Bruno é de que o governo seja, o governo e a Prefeitura realizem os convênios. O deputado Cabalquini tem razão em dizer que pelo menos seis meses de realização de um convênio. Tem um convênio de 2019 que até hoje não foi feito, deputado Sargento Lima. Isso é verdadeiro. É verdadeiro. Infelizmente, a burocracia estatal, ela é... De caráter emergencial? Não sei se de caráter emergencial. Aqui é de emergencial? Mas, de qualquer forma, também, eu acho que a deputada Luciana Caminatti não completou a sua fala tratando aquele município que o secretário no sábado da noite ligou para ela. Eu quero crer que a maioria dos municípios já tinham recebido um ou outro município em razão de um problema ou outro, pode não ter recebido e que o governo deve estar solucionando. Até porque, se não tivesse recebido, a grita salta já era grande a partir do momento em que a estiagem passou. Mas está aí a medida para usar, nós temos que votar, foi feito o relatório, e o deputado Cobalquini propõe a sua aprovação na forma original como for aprovado na comissão, a sua admissibilidade na comissão de Constituição e Justiça. Então, e não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os senhores deputados concordam e abençam como se encontram aprovados na forma original. Eu quero deixar meu voto consignado pela falta de transparência. Contrário. Mas falta de transparência por parte de quem, deputado Bruno? Não, a falta de transparência do projeto, eu acho que o projeto... Ah, do governo do Estado, não da Assembleia, não é? Não, não. Ah, sim, sim, por favor. Ok, então voto contrário, deputado Bruno. E, deputado Bruno, vossa excelência, passa a ter a palavra a partir de agora para relatar os projetos. Obrigado, presidente. eu tenho em minhas mãos o projeto 280.1 2020, que o autor é o deputado Berlanda, Wilson Berlanda, e vou direto ao meu, eu vou falar emenda, que dispõe sobre a disponibilidade de exames sorológicos para a detentação de Covid-19 aos doadores que contribuem com os bancos de sangue mantidos pelo governo, órgão estatal, para estatal, ou por entidade com a qual o Estado de Santa Catarina celebra e convém com esse fim. Ou seja, o deputado quer que, para quem doar sangue também, o Estado seja obrigatório a pagar o exame de Covid. Eu vou direto ao voto, na justificativa, direto às manifestações, porque houve diligência, esse projeto teve diligência tanto ao Emostro como para a Secretaria de Saúde. E, assim, apesar da afirmação de que a medida auxilia na contenção da pandemia, não fica claro que o projeto o fará. Pelo contrário, a medida pode, inclusive, contribuir negativamente nas diretrizes e políticas de testes que vêm sendo utilizadas pelos órgãos do governo, além de poder contribuir para a propagação do vírus nos âmbitos profissionais que realiza a questão. Nesse sentido, o parecer contrário do Emosc destaca. Abre aspas. Desde o início da pandemia, o Emosc adequou seus atendimentos para garantir a segurança de processos para os doadores, receptores e colaboradores, adotando diversas medidas de distanciamento e higienização. A realização de exames gratuitos para o COVID pelos Hemocentros do Estado ocasionará o aumento na procura desses locais para a realização de testes, o que representará um acréscimo no fluxo de pessoas nos prédios, ampliando o risco de discriminação de COVID entre doadores e colaboradores do Hemocentro. Cabe ressaltar que as atividades de coleta, processamento e transfusão demandam mão de obra altamente qualificada e que o afastamento de colaboradores em decorrência de suspeita ou confirmação de COVID pode ter impactos drásticos no atendimento da população do Estado, visto não ser possível substituição de forma rápida dos colaboradores. Portanto, fecha aspas, portanto, a matéria não deve prosperar no âmbito dessa comissão pelas razões descritas abaixo agora. Em primeiro lugar, é importante destacar que o projeto gerará custos consideráveis ao erário, conforme aponta o próprio Hemosc. Abre aspas novamente. Atualmente, os exames sorológicos de triagens de doadores no Estado são realizados de forma centralizada no Laboratório de Sorologia NAT em Florianópolis. Para a inclusão dos testes sorológicos para a detectação de antiporpos nos doadores, será necessária a adequação da área física com o aluguel comodato de mais uma plataforma automatizada, contratação de profissionais de nível técnico superior e aquisição dos reagentes, controles e calibradores. O custo mensal, ainda é o Hemosc falando aqui, o custo mensal estimado é de 900 mil reais, sendo que destes, 790 mil é referente somente à aquisição dos reagentes necessários para o teste. O Hemosc hoje não realiza esses testes. Para fazer isso todo mês, vai custar 800 mil reais segundo o próprio Hemosc. Como já analisado, não se trata de medidas específicas de combate à pandemia, tanto que o próprio autor afirma que o principal objetivo do projeto é a incentiva à reposição dos estoques, tendo em vista que houve redução de doações por conta da pandemia. Assim sendo, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, há incompatibilidade da proposição com o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige estudo prévio de impacto financeiro no caso de projetos que impliquem aumento de despesas, sendo consideradas não autorizadas em lugares elesivas ao patrimônio público, a geração de despesa não atendam à tal disposição. A Secretaria de Saúde também se manifestou contrário ao projeto e, pelas razões acimas, com fundamento no artigo 73 do Regimento Interno e emite parecer contrário ao projeto de lei 280.1 de 2020 no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. Senhor deputado, deputado Bruno Souza, emite parecer contrário ao projeto de lei 0280.1 barra 2020 e da autoria do deputado Nilson Berlanda. Eu vou solicitar à vista do presente projeto de lei. Vista em gabinete o deputado Marcos, mais algum deputado deseja vista? Vista em gabinete o deputado Marcos Vieira. Deputado Bruno, continua com a palavra. Deputado Bruno. Estava sem o mudo aqui. Vou acelerar a sua palavra. Sim, eu tenho também em minhas mãos o projeto 296.9 de 2020, autor do deputado Nilson Berlanda, que assegura a presença de acompanhantes com internação hospitalar de pessoas com deficiência cometida de Covid-19, incluída a portaria de transtorno no espectro autista, Té, nas redes públicas e privadas de saúde de Santa Catarina. Eu faço aqui uma diligência à FOS e à Secretaria do Estado de Saúde para saber da possibilidade de atender a intenção desse projeto. Não entendi, deputado Bruno, por gentileza. Desculpe. Eu faço, para encurtar, eu faço uma diligência à Secretaria de Estado da Saúde e também à FOS, à Federação dos Hospitais, para saber da possibilidade de atender a intenção do projeto, para saber se é possível na prática atender o projeto e a opinião desses também que serão os responsáveis pela aplicação do que pretende o projeto. Só um pouquinho, deputado Bruno. senhores deputados, o presente projeto já foi aprovação de diligenciamento e foi feito o diligenciamento. Foi feito o diligenciamento da matéria. Um momento, presidente, eu acredito que eu... Não entendi, deputado Bruno? Só um momento, presidente, foi também... Foi a deputada Luciana Carminati que solicitou o diligenciamento da matéria. Perdão, aconteceu isso, só que a FOS não foi contemplada como diligenciamento. Perdão, presidente, eu quis encurtar aqui o tempo dos senhores e acabei causando me confundida, porque a FOS não foi contemplada. Então, o que eu faço agora é pedir um diligenciamento para a federação, para saber se os hospitais filantrópicos dos estados ou outros hospitais podem também atender a essa exigência. Senhoras e senhores deputados, senhores deputados, deputado Bruno, pede um novo diligenciamento somente para a Federação dos Hospitais e Estabelecimento de Serviço de Saúde do Estado de Santa Catarina. Havendo a concordância, coloco em votação. Há concordância, senhores deputados. Então, os deputados concordam, permaneçam como se encontra, aprovado diligenciamento para a Federação dos Hospitais. Deputado Silvio Direto, vou acelerar a sua palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trago inicialmente o parecer ao projeto de lei 248.1 2020, de autoria do eminente deputado Maurício Crudelarck, que altera o artigo 1º da Lei nº 13.334, 2005, que institui o Fundo Social destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social, na forma do artigo 204 da Constituição Federal e estabelece outras providências. Senhor presidente, um projeto muito complexo e, por conta disso, eu, como tenho um parecer pela inviabilidade do projeto, eu vou me ater a fazer a leitura em que pese um pouco longa. Não posso dar um voto simplesmente sem argumentar o meu parecer, o meu voto melhor. Por conta da análise do projeto, senhor presidente, ele pretende fixar 45% do valor total arrecadado pelo Fundo Social à Fundação Catarinense do Esporte e à Fundação Catarinense de Cultura e à Santur, conforme a redação alterada pela emenda 3.4, 3.4 melhor, que estabeleceram os valores recebidos por instituições que serão aplicados sobre a responsabilidade de seus gestores. preliminarmente, senhor presidente, verifique que estamos diante de uma matéria cuja essência é orçamentária, haja visto, tratar-se de repartição de receitas tributárias à área de atividade desta Comissão de Finanças e Tributação. Pelo que adiante, entro no mérito da proposição parlamentar sob análise, além de terceiras considerações acerca da compatibilidade ou adequação da proposta com a legislação orçamentária vigente. Em consulta, a Lei Orçamentária 2021 para o ano de 2021, observou-se o aprovisionamento do montante de R$ 17.554.686,00. Entretanto, não se constatou o aprovisionamento da receita oriunda do Fundo Social para a Fundação Catarinense de Esporte e para a Agência de Desenvolvimento e Turismo à Santur. Em face das informações coletadas na referida à peça orçamentária, pode-se afirmar que um dos efeitos do projeto de lei em análise é o de destinar verba orçamentária do fundo para a Fundação Catarinense de Esportes e para a Agência de Desenvolvimento de Turismo, bem como reforçar a dotação prevista para a Fundação Catarinense de Cultura, tendo em vista que, aparentemente, a receita provisionada para esta fundação não corresponde ao percentual de 15% do valor total arrecadado pelo Fundo Social. Nessa esteira, senhor presidente, é oportuno lembrar que a alteração do orçamento no transcorrer de sua execução, seja para reforçar o montante de uma dotação já autorizada, seja para inserir nova dotação, deve ocorrer mediante abertura de crédito adicional ou suplementar ou de crédito adicional especial, respectivamente. Cumpre salientar ainda que tal abertura de crédito está condicionada à existência de recursos disponíveis para sua cobertura, conforme prevê a Lei Nacional 4.320. Ademais, isto posto, é função princípua do Poder Executivo administrar os recursos orçamentários, cabendo-lhe examinar a conveniência e a oportunidade de sua aplicação em determinada ação, sob pena de retirar do governador a discricionalidade para decidir em que aplicar os recursos orçamentários. Consoante ao disposto, ressalto também que o Supremo Tribunal Federal ratifica o entendimento de que qualquer norma que verse sobre orçamento interfere diretamente na capacidade do ente federado de cumprir as obrigações que são impostas pela Constituição, conforme extraí do julgado a seguir, que vou dispensar a leitura. Todavia, é válido salientar que os senhores parlamentares possuem a prerrogativa de incluir programas e ações sub-ações nas peças orçamentárias, porém, no momento oportuno para essa iniciativa, ou seja, quando dá tramitação nesta Casa dos projetos de lei, digo, dos projetos de lei das respectivas peças em forma de emenda, conforme asseverado pela constitucionalidade ou pela Constituição, melhor. Convém ressaltar também que a receita do Fundo Social encontra estimada na Lei Orçamentária Anual 2021, sendo consignada como fonte de receita para a execução de programas e ações nas áreas da educação, da segurança pública, da agricultura, da pesca e do desenvolvimento rural, por exemplo. Assim sendo, ao fixar o percentual equivalente a 45% da receita bruta do fundo às fundações catarinenses de cultura e esporte, a Santur, a proposta de lei interfere diretamente nos valores já consignados no orçamento para as demais áreas, tendo em vista a necessidade de remanagem e o reimaginamento orçamentário para cumprir as disposições. Se não, vejamos, senhor presidente, senhores deputados, quando na análise dos recursos transferidos para associações de amigos dos excepcionais, ou seja, as APAES, existem dois tipos de receitas a serem consideradas para fins de repartição da receita do fundo social, a saber, a receita bruta e a receita líquida. Da receita bruta, deduz-se o percentual destinado ao Fundeb do resultado dessa substração. Tem-se a receita líquida da qual se deduz os percentuais a serem destinados aos municípios, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Universidade do Estado de Santa Catarina, ao DESC. Para os demais percentuais, como a destinada para a APAES, e, por exemplo, a incidência ocorre sobre o terceiro montante chamado pelo TCE, ou seja, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, à base de cálculo, qual seja o montante resultante da substração da repartição da parcela a ser destinada aos municípios e aos poderes, bem como aos órgãos e ao DESC. Nesse contexto, frisa-se que a proposta legislativa pretende estipular o montante percentual de 45% a partir da receita bruta, reduzindo desse modo a repartição da receita destinada aos municípios, aos poderes e aos órgãos, por conseguinte, diminuindo substancialmente a base de cálculo para o compito dos percentuais a serem destinados para as outras áreas, como o da educação especial. Ainda, vou dispensar outros argumentos, mas devo destacar só para ter uma ideia, desse montante, ou melhor, foi arrecadado em 2019, 216 milhões, 251 mil, 849, desculpa, 894 reais e 11 centavos pelo Fundo Social. Desse montante, destinou-se 43 milhões e 250 mil reais, 761 e 71 centavos, sobre o qual incidiram os percentuais para os poderes e órgãos para o DESC. Dessa explanação, é possível inferir que, no caso do projeto de lei em exame, estivesse vigente no ano de 2019, a receita líquida, a incidência dos percentuais para os poderes e órgãos seria reduzida para 75 milhões, 687 mil, 780 reais e 5 centavos. Ou seja, senhor presidente, seria reduzida em mais de 56%. Desse modo, semelhante implicaria na diminuição de mais de 58% na base de cálculo para as APAES de Santa Catarina. Diante disso, senhor presidente, o meu voto é pela inabissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei, por entendê-lo, que é incompatível e inadequada à legislação orçamentária vigente e quanto ao mérito não convergente com o interesse público. Sugiro ao dominante deputado Maurício Clodilá, que tenha o maior respeito, para que ele faça essa alteração quando vir aqui o projeto de lei, o projeto de lei orçamentário anual para fazer adequação. Infelizmente, ele é inviável nesse momento, senhor presidente. Senhoras e deputadas, senhores deputados, o deputado Silvio Drepp emite parecer e voto ao PL 0248.1 barra 2000 e vinte de autoria do deputado Maurício Clodilá, é pela rejeição da matéria, é em discussão, na venda de quem queira discutir em votação. Visto em gabinete, senhor presidente. Visto em gabinete, deputado Ana Campanholo. Deputado Silvio, a excelência continua com a palavra. Trago também aqui outro projeto de lei, senhor presidente, que é o que dispõe sobre a cessão de uso de imóvel no município de Campo Alegre e adota outras providências com procedência do Tribunal de Justiça do Estado. E o meu voto, senhor presidente, é pela admissibilidade de andamento e aprovação dessa matéria, uma vez que esse imóvel, ele tem como objetivo ser destinado ao município de Campo Alegre para uso como cessão de uso que poderá ser otorgada no prazo de 20 anos e o uso do imóvel cedido por meio de termos de cessão para o funcionamento, ou seja, uso da finalidade do imóvel exclusiva para manutenção e funcionamento do PROCON municipal, do cartório eleitoral, do serviço de assistência social mantidos pela Prefeitura, vedado em qualquer outro tipo de exceção, aluguel ou transferência total ou parcial de posse. Portanto, senhor Letras, senhor presidente, senhor deputado Letras, benefícios ao município e como há concordância do Tribunal de Justiça e próprio do Governo do Estado, meu voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação parecer e voto ao projeto de lei 007.8.2020 em que o senhor relator, deputado Silvio Dreddick, emitiu o seu relatório pela aprovação. O autor da matéria é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concópio, permaneça como se encontra aprovado. Para finalizar, trago aqui também o relatório e voto ao projeto de lei 35.1.2021 de autoria do eminente deputado Deodice Areta, que dispõe sobre a compra e logística para aplicação de vacinas no combate ao Covid-19 no Estado de Santa Catarina. Nós já debatemos essa matéria aqui na reunião anterior. Portanto, senhor presidente, o meu voto é favorável à tramitação da matéria e à aprovação. É pela aprovação para o serivó do deputado Silvio Drevick, que é o relator da matéria, ao projeto de lei 0035.1.2021 que é o autor do deputado Neodice Areta em discussão. Não havendo quem queira discutir. Deputado Bruno, com a palavra. Na reunião passada, eu ouvi com muita tensão quando o deputado Silvio Drevick trouxe esse projeto extra-pauta, mesmo não tendo conhecimento dele prévio, não, extra-pauta, eu ouvi com atenção e já naquela ocasião eu tive confirmado eu pude confirmar a impressão que eu tinha e o sentimento que hoje eu tenho e hoje eu tenho a confirmação após poder estudar o projeto. E vou fazer essa fala justamente porque essa sessão aqui é transmitida, então é importante que a população saiba que teve um voto contrário e por que teve esse voto contrário. Eu estudei bastante o projeto, essa questão e tenho acompanhado muito a questão das vacinas, me preocupa bastante, me incomoda muito o nosso atraso de vacinação, a nossa situação atual que deveria estar muito além já com a nossa vacinação, então acompanhei com muita atenção a DPF 770 que foi julgada dias atrás no nosso Supremo e também a tramitação da lei federal 14-124 e 14-125. E todas essas, e tanto a DPF como as leis, como as leis federais, elas já autorizam tudo o que o projeto traz, tornando o projeto meramente autorizativo. então a intenção é belíssima, eu concordo com a intenção, com tudo, não tem problema, só que o projeto é autorizativo, então por isso eu não voto favorável por conta disso, porque o projeto é meramente autorizativo, ele não vai trazer nenhum poder de fazer a mais para o poder executivo, o poder executivo, o que esse projeto autoriza, o poder executivo já pode fazer, independente do projeto e o que o projeto poderia trazer de inovação, o poder executivo não pode fazer de qualquer forma, seria por exemplo, algumas atribuições que seriam federais como a autorização de vacinas, seria dada pela Anvisa, morro com o federal, com nenhuma relação guarda com o nosso governo estadual, então apenas por isso que eu voto contrário, porque o projeto é meramente autorizativo e eu não voto favorável a projetos autorizativos. Encerrada a discussão, coloco em votação para esse elevado deputado Silvio Drevick, que é pela aprovação ao projeto de lei 0035.1 barra 2021, da autoria do deputado Neudir Saretto, do seu deputado, com o qual permaneço como se encontram, aprovado. Você está votando ou quer se manifestar? Está votando? Aprovado por maioria, com os votos contrários, deputado Bruno Souza, deputado Sarjeto Lima, deputada Marlene Flengue, e a vossa presença com a palavra. Eu tinha a relatar, senhor presidente. Deputada Marlene. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, mais uma vez. Tenho sob minha relatoria e voto a medida provisória 00234-2021, que institui o programa Recomeça Santa Catarina, cuja autoria é do governo do Estado, claro. E o meu relatório, com amparo no artigo 120 do Regimento Interno desse Parlamento, o presidente dessa Comissão de Finanças e Tributação designou-me a relatoria da medida provisória 234, adotada pelo governo do Estado de Santa Catarina em 6 de janeiro de 2021, a qual institui esse programa chamado Recomeça Santa Catarina. Da exposição de motivos subscrita pela Secretaria de Estado da Fazenda, então designada, acostada às páginas 2 e 3 dos autos eletrônicos, extrai-se em suma que a edição da presente medida se deu em função do propósito do Poder Executivo em disponibilizar, por intermédio da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina e Abadeschi, uma linha de crédito com juros subsidiados pelo Estado, visando, um, estimular a rápida reconstrução e a recuperação dos empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais, catástrofes climáticas e situações correlatas localizadas em municípios catarinenses em estado de calamidade pública, minimizar os efeitos econômicos e sociais negativos deles decorrentes e preservar os níveis de emprego e renda nas regiões afetadas, auxiliar as micro, pequenas e médias empresas catarinenses a recuperarem e retomarem suas atividades após a ocorrência de eventos dessa natureza, quando reconhecidos como calamitosos pela defesa civil, disponibilizar em 2021 um limite de 5 milhões e 350 mil reais para tal subsídio financeiro a ser total ou parcialmente custeado com juros sobre o capital próprio que o Estado tem direito em razão da sua participação acionária no Badesc. A medida provisória encontra-se estruturada em sete artigos assim delineados. Artigo 1. Institui o programa Recomeçar Santa Catarina definindo seu objetivo. Artigo 2. Prevê as linhas do crédito do Badesc para atender os objetivos do programa com concessão de subsídio financeiro para custear valores relativos aos juros remuneratórios de tais financiamentos. Artigo 3. Indica as pessoas jurídicas beneficiárias do programa. Artigo 4. Autoriza o Poder Executivo a utilizar como fontes de recurso para operacionalizar o programa a compensação financeira de créditos do Estado ou repasse de recursos ao Badesc no exercício de 2021 e a alocação de recursos disponíveis nos exercícios subsequentes. Artigo 5. Define os pagamentos que estão vedados com os recursos do programa. O artigo 6. Cuida dos procedimentos de fiscalização dos financiamentos concedidos. E o artigo 7. Trata da vigência da lei almejada. Constam ainda nos autos do processo. O parecer 733 datado de 30 de dezembro de 2020 da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda, página 6 a 10 dos autos eletrônicos, do qual se extrai que, considerando que a concessão do benefício possui como condição o reconhecimento do estado de calamidade pública, visando a recuperação dos afetados, de acordo com o artigo 65 da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, ficam afastadas as condições e as vedações previstas no artigo 16, que trata dos requisitos para criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa. Após a sua admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça, na reunião virtual de 2 de março desse ano, página 15 dos autos eletrônicos, a MP restou admitida pelo plenário dessa Casa na 12ª sessão ordinária no dia 3 de março de 2021 e, na sequência, foi remetida a esse colegiado em cumprimento disposto no artigo 314 do Regimento Interno. Esse é o relatório. O voto da análise da matéria no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação deve estar atento ao disposto no inciso 3º do artigo 73, combinado com o artigo 144, inciso 2º do Regimento Interno da LESC, especificamente no tocante ao sistema financeiro estadual e entidades a ele vinculadas, mercado financeiro de capitais, operações financeiras e de crédito. Reforço que o Estado, ao instituir o programa Recomece Santa Catarina, pretende assegurar já em 2021, nesse ano vigente, o volume de R$ 5.350.000,00 para o subsídio financeiro aos juros da linha de crédito disponibilizada para estimular a rápida reconstrução e recuperação dos empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais, catástrofes climáticas e situações correlatas localizadas em municípios catarinenses em estado de calamidade pública. Nesse sentido, entendo que ao viabilizar a linha de crédito pelo Badesc com juros remuneratórios subsidiados pelo governo do Estado, como forma de auxiliar as micro, pequenas e médias empresas a se recuperarem e retomarem suas atividades após serem atingidas por eventos climáticos reconhecidos como calamitosos pela defesa civil, o Poder Executivo apoia a reabilitação dos empreendimentos catarinenses, contribuindo, consequentemente, para alamancar de forma substancial a economia das regiões afetadas. De outro norte, segundo a Cujur Secretaria de Estado da Fazenda, abre aspas, a concessão do benefício possui como condição o reconhecimento do estado de calamidade pública visando a recuperação dos afetados, fecha aspas, e, sendo assim, no entender daquela consultoria, ficam afastadas aquelas condições e as vedações previstas no artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o qual trata dos requisitos para criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas em conformidade com o artigo 65 da referida lei. Diante do exposto e atendendo ao que dispõe o artigo 316 do Realesc, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação pela aprovação da medida provisória nº 234-2021 nos termos do projeto de conversão em lei que segue a ANAIS. Esse é o meu voto. Senhoras deputadas, senhores deputados, é pela aprovação para ser voto da deputada Marlene Frenge a medida provisória 0234-2020 em que autora o Governo do Estado que institui o programa Recomeça em discussão. Não há vendo quem queira discutir. Deputado Sargento Lima, hein? Não vou discutir, só dizer que daqui a seis meses ela vai ter efeito. Vossa excelência com a palavra. Não, só para dizer aqui. Vou votar assim, só para dizer que daqui a seis meses ou mais ela terá efeito. Senhor deputado, não há vendo mais quem queira discutir, coloco em votação para ser levado a deputada Marlene que é pela aprovação. Senhor deputado, com o qual permaneço como se encontra aprovado. Deputada Marlene, vossa excelência com a palavra. Eu tenho aqui, trago também o voto vista ao projeto de lei número 0491.0 de 2019. Nos termos do disposto no artigo 130 do inciso 12º do regimento interno, foi concedido vista da presente proposição que proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos no Estado de Santa Catarina de débitos pendentes aos quaisquer outros encargos relacionados a contratos anteriores. A matéria que foi lida no expediente da primeira sessão legislativa no dia 12 de dezembro de 2019 e naquela oportunidade o primeiro secretário da mesa determinou a análise e voto pelas comissões da CCJ, finanças e tributação, trabalho, administração e serviço público e direitos humanos. A presente proposição, após a análise e aprovação por unanimidade da CCJ, foi encaminhada a finanças a essa comissão. A relatoria do deputado Fernando Krellin, o qual propôs diligenciamento à Casa Civil e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Após esse trâmite, o projeto em questão foi encaminhado novamente à Comissão de Finanças e Tributação e redistribuída por abdicação ao deputado Sargento Lima, que apresentou o parecer pela rejeição ao PL 491, 2019, considerando as manifestações trazidas pelos órgãos diligenciados e a possível inconstitucionalidade apontada nas manifestações da Casam, Celeste e Aresque. Contudo, analisando o texto da proposição em questão, eu não vislumbro que a mesma tenha impacto orçamentário e financeiro nem contrarias os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que devem ser avaliados, que é o que deve ser avaliado no âmbito desse colegiado. Diante do exposto, referente à análise do mérito do âmbito desse colegiado, eu dirijo do parecer do relatório e manifesto-me pela aprovação do projeto de lei 0491.0, 2019. Senhora deputada, senhores deputados, o projeto de lei 0491.0, barra 2019, é de autoridade do deputado Felipe Estevam, que proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços por um salto de Santa Catarina de débitos pendentes ou quaisquer outros encargos relacionados a contratos anteriores. O relator original era o deputado Fernando Krennic, como ele não faz mais parte, foi redistribuído ao deputado Sargento Lima e sua excelência emitiu o seu relatório e voto que é pela rejeição da matéria. No entanto, houve solicitação de vista da deputada Marlene Frenge e sua excelência acaba de ler o seu voto e vista que é pela aprovação da matéria. No entanto, tem precedência o relatório e voto do deputado Sargento Lima que é pela rejeição. Se for aprovado o parecer do deputado Sargento Lima fica prejudicado o voto e vista da Marlene Frenge. Se for rejeitado eu coloco em discussão e depois em votação o relatório e voto vista da deputada Marlene Frenge. em discussão o relatório e voto do deputado Sargento Lima que é pela rejeição da matéria. Eu. Deputado Bruno. Deputado Bruno com a palavra. Eu quero corroborar e vou votar favorável ao parecer do deputado Sargento Lima porque os motivos que ele trouxe quando fez o seu parecer eu bem me lembro. Ele sim apontou a imponstitucionalidade entretanto ele trouxe também para nós aqui a provável grande litigância que vai acontecer após a aprovação desse projeto já que já existe lei federal inclusive o próprio autor do projeto ele admite isso que já existe uma vasta legislação sobre o tema e que ele está legislando sobre algo que já está legislando. então é uma hipertrofia jurídica legislativa que está surgindo e que pode sim trazer um custo judiciário enorme e para corroborar com isso eu só quero trazer mais um argumento que não tinha no parecer do deputado Sargento Lima mas para mim isso aqui é fundamental também. Eu fui atrás da ação direta de imponstitucionalidade 3866 que traz o seguinte trecho o Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido da impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídicas contratuais entre o poder concedente federal ou municipal e as empresas concessionárias especificamente no que tange as alterações das condições estipuladas em contratos de concessão de serviços públicos sobre regime federal ou municipal mediante a edição de leis estaduais ou seja trocando em miúdos aqui o que o Supremo diz é que nós através de leis federais nós não podemos intervir numa relação contratual por exemplo entre o município e uma concessionária de água daquele município e é exatamente isso que a lei estadual estava fazendo interferindo em um ente membro da União aqui numa esfera que não é nossa isso pode levar a uma grande litigância esse entendimento conforme diz o próprio Supremo Tribunal ele já está consolidado já no entendimento do Supremo nós por leis estaduais não podemos interferir em relações contratuais de outros entes da União seja a própria União ou os municípios isso pode trazer tanto um desequilíbrio nos contratos uma incerteza jurídica muito custosa também então por isso eu entendo a intenção do projeto nada contra a intenção mas eu voto com o deputado Sargento Lima por conta disso existem bons e sólidos argumentos para que esse projeto seja rejeitado senhor deputado não havendo mais quem queira discutir coloco só fazer uma deputada Marlene Frank com a palavra na verdade eu concordo também com o deputado Sargento Lima e com o deputado Bruno mas o que eu acho que o meu voto na verdade foi porque eu acredito que isso deveria ter sido discutido na CCJ e não aqui então por isso que eu e como a CCJ que deveria discutir isso a constitucionalidade ou não não o fez eu acho que não é não é a nossa competência julgar isso aqui então e como como são até com as informações que o deputado Bruno trouxe agora acho que até fica mais o voto fica mais consistente na verdade também no deputado Sargento Lima mas são ainda assim são possibilidades são suposições pode ser que tenha litigância pode ser que tenha um monte que abra um precedente mas não vejo isso como uma como uma que a gente tenha um entendimento claro de que realmente o Estado vai ter prejuízos em termos orçamentários financeiros por conta dessa aprovação então nesse sentido é que eu fiz o meu voto contrário ao ao relatório do Sargento Lima senhor deputado a deputada Marlene tem razão eu não me sinto confortável também eu posso até concordar com a tese do deputado Sargento Lima mas eu não posso votar pela aprovação do relatório de sua excelência porque ele trata da inconstitucionalidade nós aqui temos competência regimental para tratarmos das questões orçamentárias e financeiras do Estado então por isso que eu não me sinto confortável de votar em favor do parecido da vossa excelência o meu voto será contrário questão de óbito deputado Bruno eu também eu entendo muito o posicionamento da deputada Marlene que é sempre um posicionamento muito técnico também muito consciente eu só o meu voto contrário na comissão aqui favorável ao parecer do deputado Sargento Lima entendendo que sim não estou nem medindo as questões de constitucionalidade mas são as interferências nas relações contratuais aqui entre os municípios e aí eu acredito que traz um pouco para o âmbito dessa comissão essa interferência nas relações contratuais já que causam desequilíbrio financeiro e econômico nesses contratos então eu além dos argumentos apontados pelo deputado Lima eu também tento trazer esse argumento para mim fica suficiente satisfatório dessa forma mas entendo os pontos também sobre constitucionalidade mesmo assim eu me atenho a esse meu voto porque acredito que essa relação contratual entre os entes e as concessionárias vão estar prejudicadas e vai fazer um desequilíbrio econômico e financeiro e aí seria tema nosso aqui também senhor deputado presidente deputado Sargento Lima com a palavra obviamente se a gente não estivesse discutindo esse assunto aqui se fosse somente a questão da constitucionalidade por isso que eu pedi que esse projeto ele voltasse a CCJ e vou solicitar de novo que ele retorne a CCJ porque aqui o que a gente está falando aqui é diretamente das relações contratuais de mais nada obviamente uma vez obviamente uma vez ele aprovado as pessoas vão recorrer e haverá custo sim isso não é uma possibilidade de acontecer porque senão não haveria nem a necessidade dele não tem o porquê do deputado que apresentou o projeto está apresentando ele é justamente para isso é para interferir nas relações contratuais não tem outro dispositivo nenhum ele não serve para absolutamente mais nada além disso não está aqui não fazendo menção a absolutamente mais nada então mais uma vez eu peço que retorne mas que eu afirmo que ele tem cria óbvio sim o estado com absoluta certeza que o objetivo dele é interferir na relação contratual e isso causa custo sim e óbvio ao dinheiro público isso sim agora se a gente pudesse retornar com ele para a CCJ novamente faça esse pedido para o senhor para que a gente não precise discutir essa matéria deputado sargento lima tem que haver concordância dos senhores deputados desta comissão na verdade vossa excelência toca no mundo a questão a verdadeira comissão de mérito para examinar esse projeto de lei é a comissão de trabalho administração pública e serviço público essa é a verdadeira comissão de mérito que vai fazer vai ver a questão contratual ela se verificar que causa muito prejuízo ao estado aí sim a comissão de finanças se manifesta nessa questão mas se vossa excelência concordar e os demais deputados concordarem eu retiro de pauta devolvo ao deputado sargento lima ele faz um parecer solicitando a devolução à comissão de construção e justiça muito obrigado havendo a concordância de todos os seus deputados retiro de pauta faça devolução ao deputado sargento lima para que emita um novo relatório e aí sim sugerindo a remessa para a comissão de construção e justiça que volta a examinar a sua constitucionalidade deputada malene ainda com a palavra o parecer é o projeto de lei 58.8 de 2021 o deputado só me permite o deputado o Valdir Coboquine pede licença vai acompanhar a reunião do seu gabinete e aí ela passa a fazer online ele isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de manicadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual intermanicipal e de comunicação ICMS as importações e operações com vacinas e insumos destinados à sua fabricação para o enfrentamento à pandemia causada pelo agente do coronavírus a autoria do deputado Milton Robos trata-se de projeto de lei de iniciativa parlamentar com o objetivo de internalizar o convênio 15 de 21 do Conselho Nacional de Política Fazendária o CONFAES o convênio ICMS 1521 de 26 de fevereiro de 2021 autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder isenção de ICMS nas importações e operações com vacinas e insumos destinados à sua fabricação para o enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do coronavírus em suma o objeto do convênio trata da isenção de ICMS incidentes sobre as operações com vacinas e insumos destinados à sua produção para o enfrentamento ao coronavírus entre outros apontamentos o autor destaca a importância da aprovação célere da matéria frente à situação de calamidade a gravidade que se encontra o sistema de saúde catarinense e o aproveitamento da expertise da importação do Estado que tem potencial de resultar em fomento mercadológico esse é o relatório e o voto em análise atinente aos preceitos regimentais relativos a este colegiado nos termos do artigo 73 combinado com o inciso 2 do artigo 147 eu entendo não haver necessidade de compatibilização da matéria com as peças orçamentárias vigentes ou qualquer conflito com os ditames constitucionais e legais nesse contexto de análise constitucional cabe destacar a competência concorrente do ente estadual para legislar sobre o direito tributário inciso 1 do artigo 24 da constituição federal e a vedação taxativa de internalização do benefício sem lei específica também parágrafo 6 do artigo 150 da constituição federal artigo 24 compete à União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 1 direito tributário financeiro penitenciário econômico e urbanístico artigo 150 sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado a União aos Estados ao Distrito Federal e aos municípios parágrafo 6 qualquer subsídio ou isenção redução de base redução de base de cálculo concessão de crédito presumido anistia ou remissão relativos a impostos taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante leis específica federal estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias assim enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo do disposto no artigo 155 parágrafo 2 quanto aos aspectos da legalidade destaco do artigo 65 da lei complementar número 101 2000 que frente à ocorrência de calamidade pública desobriga a observação dos requisitos de renúncia de receita instituídos pelos respectivos artigos 14 16 e 17 da lei complementar número 101 de 2000 da lei de responsabilidade fiscal artigo 65 na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo congresso nacional no caso da união ou pelas assembleias legislativas que é o caso na hipótese dos estados e municípios enquanto perdurar a situação serão afastados as condições e as vedações previstas nos artigos 14 16 e 17 dessa lei complementar desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento de despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública que é o caso redação pelo artigo 7 da lei complementar número 173 de 27 de maio de 2020 vale destacar que a natureza da proposição em análise possui a mais ampla compatibilidade com o disposto pelo novo artigo 65 da lei de responsabilidade fiscal ou seja afastar os critérios de renúncia estabelecidos desde que o benefício seja destinado ao combate à calamidade pública por fim não obstante observo que mesmo se fossem desconsiderados os novos ditames citados na lei de responsabilidade fiscal ainda assim a proposta estaria em consonância aos termos do artigo 14 da lei complementar 101 de 2020 lei de responsabilidade fiscal em função de que qualquer medida que tenha como objetivo a ampliação do acesso da população à vacinação contra a covid pode ser considerada estratégica para mitigar os efeitos negativos e potencializar o incremento da arrecadação não apenas pelo simples recolhimento do tributo mas também pelo fim de medidas restritivas ao desenvolvimento das atividades econômicas em Santa Catarina pelo exposto e com base nos artigos 73 144 145 cap desse final de 209 todos do realesco eu voto no âmbito dessa comissão de finanças e tributação pela aprovação do projeto de lei número 0058.6 de 2021 esse é o meu voto é pela aprovação para esse voto deputada Marlene Flanger ao projeto de lei 0058.8 barra 2021 de autoria do deputado Milton Oves em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhor deputado com o qual permaneça como se encontra aprovado senhor deputado senhor deputado temos ainda pendente a minuta de ofício encaminhado pelo excelentíssimo senhor deputado Bruno Souza a ser encaminhado se for aprovado ao secretário da fazenda que trata sobre a a postergação de entrada em vigor da exigência relativa ao bloco X foi dado visto coletivo a todos os seus deputados então todos os seus deputados durante essa semana tiveram a oportunidade de tomar conhecimento eu vou abrir a discussão e depois vou colocar em votação o requerimento então em discussão a minuta do desculpe a minuta do ofício do deputado Bruno Souza se for aprovado nós vamos fazer a minuta fazer a redação normal e ser encaminhado em nome da comissão ao secretário da fazenda se for rejeitado vai ser arquivado então em discussão o ofício a minuta do ofício expedido pelo deputado Bruno Souza os deputados queiram se manifestar não havendo quem queira se manifestar coloco em votação os seus deputados com qual permanência como se encontra aprovado a minuta do deputado Bruno Souza peço assessoria que redija a redação final do ofício não havendo mais matéria a deliberar dou por encerrada presente reunião convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem no horário regimental muito obrigado